Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e este é mais um vídeo especial do mês de março sobre literatura escrita por mulheres. E a indicação de hoje é a graphic novel barra HQ lida este mês, inclusive eu li ela na maratona Carna Livresca, se você quiser conferir como foi essa maratona, foi muito bacana, eu vou deixar aqui no card pra vocês. E o livro se chama Desconstruindo Una, da autora Una, da editora Nemo, publicado em 2015. Esse livro, que é uma mistura de relato autobiográfico, reflexões e jornalismo, também poderia se chamar Desconstruindo a Misoginia. Esse é um tema muito importante para trazer aqui para o canal este mês e a autora conseguiu retratar em seus quadrinhos um tema árido, que é a questão de gênero, a violência contra a mulher, a culpa e a responsabilidade social. A autora vai narrar a sua infância de 12 anos, na década de 70, em uma Inglaterra conservadora e machista. E infelizmente, muitas das reflexões que ela faz aqui nesse livro, que são componentes da década de 70, ainda são muito válidas atualmente. E ela esmiúça uma coisa chamada cultura do estupro, uma coisa que muita gente insiste em negar e de que ela foi vítima e muitas mulheres antes dela foram e muitas ainda, infelizmente, serão. Enquanto ela vai narrar para a gente as suas vivências e experiências enquanto mulher em formação no interior da Inglaterra, ela também vai contar sobre os ataques contemporâneos da sua época do estripador de Yorkshire. Ele foi um estuprador e assassino serial e o mais assombroso dessa história é que a polícia foi completamente ineficaz em descobrir esse assassino. A polícia o pintou como um homem completamente fora do padrão, um homem isolado, perturbado, que parecia muito com os vilões das histórias em quadrinhos, um homem irreal. O taxaram como um assassino de prostitutas, que vez ou outra se enganava e pegava mulheres de bem. Mas olha só, assim como muita gente acredita hoje em dia que as pessoas que fazem isso são monstros, esse homem não era tido como um monstro pela sociedade. Pelo contrário, era considerado um cidadão de bem, que tinha família, que tinha emprego e que tinha posses. Ele era um homem acima de qualquer suspeita com nome e residência conhecida. Esse homem se chamou Peter Southcliffe e ele atacou mais de 30 mulheres, matando 13 delas em um período que foi de 1975 a 1980. E quando você vai para as estatísticas da violência contra a mulher aqui no país, você consegue perceber que as coisas não mudaram tanto assim do que o que pensavam os ingleses na década de 70. Vejam só essas estatísticas. 26% dos entrevistados pelo IPEA em pesquisa feita em 2013 e divulgada em 2014 concordam total ou parcialmente com a afirmação de que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. E ainda 58,5% concordam total ou parcialmente com a afirmação de que se as mulheres soubessem se comportar, haveriam menos estupros. E ainda mais, 1 em cada 4 homens no Brasil afirmaria que as prostitutas merecem ser atacadas, pois eram prostitutas. Da mesma forma, 6 em cada 10 homens no Brasil responsabilizam o próprio comportamento das mulheres pelo estupro. E isso é de uma brutalidade que evidencia que sim, existe uma falta de sensibilidade com o assunto e existe muito a culpabilização da vítima. E são questões morais e éticas como essas que devem ser discutidas desde a infância, que não é não, que independente do que estiver vestindo, a mulher tem o direito a seu próprio corpo, a sua individualidade e ao respeito principalmente. E uma coisa que me chocou nesse livro é que ela coloca recortes de jornais verdadeiros da época, da investigação desse assassino. Eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive a edição é bem caprichada, eu gostei muito da montagem dessa graphic novel também. Inclusive, eu vou ler aqui um trecho de uma passagem que um dos investigadores falou. Inclusive, uma jovem foi atacada por esse assassino, mas conseguiu sobreviver e quando ela foi depor na polícia, eles não acreditaram nela, não acharam que pudesse ser o mesmo assassino simplesmente porque ela não era uma prostituta. Inclusive, o retrato falado que ela fez ficou perfeito, muito semelhante ao assassino, daria para reconhecer e daria para evitar muitas vítimas. A Una, enquanto adolescente, ela vivia uma completa confusão do que deveria ser, como deveria se portar e aqui uma das reflexões que ela faz. A regra era que as garotas deviam manter os garotos sob controle. Eu não parecia ser capaz de fazer isso. As pessoas não esperavam que os garotos se controlassem. Garotas tinham que ser sexy, mas não tão sexy. E ainda que a rapidez com que as garotas cresciam estivesse completamente além de seu controle, elas tinham que tomar cuidado para não deixar seus peitos e bundas alarmarem as pessoas. Garotas tinham que fazer coisas sexuais para serem tidas como desejadas, mas tinham que fazer essas coisas sem revelar suas próprias necessidades. Ela também vai comentar como aconteceu a própria agressão sexual, o seu estupro na sua infância, como ela lidou com isso e como as pessoas lidaram com o comportamento que ela adquiriu após o trauma. Será que é permitido a você desabafar? Você chorar? Não é fácil discutir nada disso abertamente. Deixe as outras pessoas desconfortáveis, com vergonha e irritadas. Não é a reação de que você precisa se está angustiada e traumatizada. Por que você está chorando de novo? Aqueles mais próximos de mim não gostavam que eu demonstrasse como estava me sentindo. Nessas duas páginas ela vai falar sobre as estatísticas que são aterrorizantes e sobre o oceano de crimes sexuais que não são denunciados. E eu fico muito feliz que esse tema está adquirindo cada vez mais relevância após os escândalos que aconteceram em Hollywood. Inclusive nesse ponto aqui ela vai citar sobre Jimmy Savile, um apresentador de TV, filantrópico, celebridade, que muita gente gostava e que sim, era um abusador também. Ela também vai citar mulheres ativistas que conseguiram mudar, pelo menos em parte, a realidade de seu país. O Congo era conhecido como capital mundial do estupro e essas três mulheres, cada qual a seu modo, lutou contra essa realidade. Outra passagem incrível dessa HQ é essa parte aqui em que eles falam. Eles dizem que prevenir é melhor que remediar. Então nós podemos tentar trancar todas as mulheres e garotas como aconselhado, ao infinito, por todo o mundo e todos os lugares. Nós poderíamos usar uma grande caixa forte, mas quem ficaria com a chave? E como as vítimas desse assassino não tem nenhum memorial, a escritora no final faz diversas ilustrações sobre como poderia ter sido a vida dessas mulheres que perderam sua vida. E eu confesso que nessa parte eu me emocionei sobre como poderia ter sido suas vidas se não tivessem sido roubadas por esse assassino. E enquanto a gente não discutir esse tema, essa vai continuar sendo uma realidade de muitas mulheres, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Leiam, leiam, leiam. Essa HQ é extremamente necessária. Não é à toa que ganhou diversos prêmios. Foi a melhor HQ que eu li até o momento este ano e provavelmente vai ser a melhor do ano mesmo. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Obrigada!